Como quiser sonhar, viver como eu Morar, gritar, oh-oh-oh Não se curir, não se curtir, isso não é natural Sai do cheiro, fala algo, não me importe quando tem a me faz Mas é uma problema cheio de poder, não vai ter a cabeça Por isso tenta, dançar, gritar, oh-oh-oh Já vai em frente e entra numa rua que quer viver uma festa Estão voltando em tempo em mim, não poderem tudo, isso faz me lutar Desde que minha mente se relaxe, faça me andar com o seu Por isso tenta, dançar, gritar, oh-oh-oh Não se curir, 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 não se cur Amém.